Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir, tudo se resume a caos Tudo desmuda no tempo Aí, 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 rapaziada, boa noite, boa noite Aí, aí Novinha passou o zap, só que ela não me responde o que vocês querem ver Sambir Ela lida no rolê, só que ela só se esconde o que vocês querem ver Sambir Eu não vou pegar leve, mano, eu não deixo pra depois Aqui eu vou matar, vai ser logo esses dois Tá ligado, mano, porque o verso daqui qual que é Eu vejo vocês dois, só que embaixo dos meus pés Sem maldade, a mina te vê, se esconde, não é bacana Aí, ela aprendeu que foto do Face se engana Ela te viu no bailão, no passinho, te deu tchau Aí, aí, aí Disse que não vai pegar leve, o rap é que não sustenta Como que vai pegar leve e pesando 160 Aí, aí Disse do Facebook, me manda que eu não perco foto Isso é pessoalmente Isso é pessoalmente, parece que tá na foto Só que agora eu mando o verso na improvisada Se vem o fim do mundo, eu tenho comida guardada Vai segurando o verso, vai segurando o verso Vai segurando o verso, ensina que é o verso do meu irmão Nada a ver o que você falou, sou verdadeiro O fim do mundo, apocalipse, está escalando logo no time do dragão guerreiro Demorou, demorou, demorou Você falou que eu sou feio pessoalmente por foto? É o insistivo, na verdade eu não sou feio, amigão Sou desbonito Tem tanta comida guardada, o verso é que não consome Se você distribuir a África, não passa fome Sem maldade, eu sou verdadeiro Vamos ver no terceiro quem é mais feio Eu ganho, parça E o racha aí, hein Caralho, eu quero palmo Chama, GB, chama, caralho Aê, rapaziada, corde de rimas Quem gostou da cima de descarte faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da cima de GML Quem gostou da cima de GML Demorou, irmão? Descarte foi o que? Rapaziada, semandante, bate palmo aí, minha primeira batalha dele É o Lorde, corde de descarte, GB Feio e desbonito Tem que matar na boca e tudo o que é Aê, máxima ganguista, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai ser ganguista só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quer competir quem é mais feio? Não tô entendendo Fui da ideia na cadeirante e a mina saiu correndo Sem maldade, rimado não se fode Você sai mais feio que eu por causa do seu bigode Isso é estilo, pai Demorou, demorou Você deu ideia na mina? Nem isso eu tenho coragem Aí você vai ver que a rima já repara A mina disse, nossa, você é bonito por dentro Por isso que eu dei a ideia com um raiozinho na minha cara Só que eu sou mais feio ainda no verso que eu não palpito Nem a minha mãe me chama de bonito A minha mãe já era diferente, ela mentia Falava que eu era bonito, seria modelo Só que eu fui falar Demônio Fashion Week E eu ganhei o Demônio Prêmio Mais Feio Só que eu era tão feio Aqui no Free Quando eu era bebê minha mãe cantava a música Do Bicho Papão pro Bicho Papão dormir Então é esse que eu sou Vai perder esse carro Isso que você não entende na sessão Ela cantava a música pra você Bicho Papão do Maranhão Sem sacanagem Eu vim a pé, não tinha nem pra caro viagem Ela cantava a cuca Ela cantava a cuca que vai te pegar Você sabe pode pagar, rimando aqui colabora Ela cantava a cuca vai te pegar E hoje cheguei na cuca, mas não entomei um fora Gol, 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 gol Pode parar Aí Quando eu nasci O médico disse que eu era feio Aí cê sabe, mano, já me acompanha Falou Vai cantar uma música bonitinha Eu fui cantar Mãe? Me abandonou Só porque eu sou feio Demorou, então bora Nada a ver que não se engana E mano cê sabe é que eu não quero fama Eu tô fazendo rap meu mano e nem quero grana Eu sou feio, bicho pra fã não escondi embaixo da minha cama Esse cara tá foda Demorou, demorou, demorou Então já que é pra falar de feiura Eu nunca minto Eu achei que eu era ser humano, sou filho de ornitorrinco Filho Cê sabe o que é ornitorrinco? Seu neurônio é um pato Com outra bagulha do Foca no mar Minha cara de demônio Segura Tomar no cu toda hora Tomar no cu toda hora Alguém sabe o que é o chão? Tem que ver os barulhos pra quem gostou das rimas do Nado Uou Tá lindo, tá jovem Tem que ver os barulhos pra quem gostou das rimas GML Uou Levanta uma mão e segura pro Nado Só uma mão e segura Vai baixar Amei eu fugiu, eu falei caralho Levanta uma mão e segura pro ML É nóis cachorro, tamo junto Eita Desenhando pra cima Parecido um pouquinho Calma aí Os caras tão saindo, não sou eu não filho Levanta uma mão e segura pro Nado Não, relaxa, relaxa Deixa sair É ele e passa Vou botar no chão carneiro, alguém botar no perna de corrigir A amizade é pra isso irmão Levanta uma mão e segura pro ML É nóis cachorro Não é